Boa noite, boa noite a todos, boa noite, sejam bem-vindos, também é, calma tá, não é preciso tanto, olha agora, seja muito bem-vindo ao programa mais riquinho da sua televisão e eu não estou a falar do orçamento, estou a falar da quantidade de entretenimento que tenho para lhe proporcionar esta noite, até porque só de entretenimento se vive por estes dias. Apesar de para muitos a semana ter sido uma verdadeira dor de cabeça, no hemisfério norte vive-se o verão, a que muitos analistas financeiros estão a chamar de inverno, dizem eles que o inverno está mesmo a chegar, tudo porque as criptomoedas têm se mostrado um verdadeiro fracasso no enriquecimento rápido. Convencidos que tinham encontrado a loteria, muitas pessoas por todo o mundo entregaram as poupanças de uma vida ao digital e estão agora arrependidas. É que as cotações desta moeda já perderam mais de 300 mil milhões só nos últimos meses, deitando ao lixo as poupanças de muita gente. Preocupados que estamos, e eu estou, até porque investi para cima de 10 cêntimos nisto, mostramos-lhe esta noite a verdadeira razão desta queda nas cotações. Uma delas é porque, afinal, as criptomoedas são como aquelas correntes de mensagens que já todos recebemos. Normalmente dizem, se não enviar esta mensagem para 20 dos seus contactos, vai cair-lhe uma unha do pé e ganhar uma verruga no nariz. A única diferença é que aqui pelos vistos não ganha mesmo nada, só perde. O dono da Tesla, por exemplo, está a ser processado por um alegado esquema de pirâmide por si fomentado e que resultou na perda de muitos milhões por parte de boa gente. A verdade é que o patrão da Tesla não tem sido visto ultimamente, pelo menos em carne e osso, há quem tema que esteja até em fuga e pelos ares. Ainda recentemente, uma espiral azul invadiu os céus da Nova Zelândia e a causa da imagem que vemos foi o foguetão da SpaceX. Estará Musk a fugir para o espaço, recheidinho dos lucros das criptos? De facto, a vida não lhe está a correr bem, depois de ter sido contra o teletrabalho e de ter alegadamente enganado muitos dos seus trabalhadores com a promessa de que enriqueceriam no tal esquema de pirâmide, mas que está a enfrentar um verdadeiro cancelamento. Agora, nem a filha o quer. Está em tribunal com uma petição para retirar o sobrenome do pai e da identificação. O pai tirou-lhe tudo e ela também o quer deixar sem nada. É assim, o amor é assim. O amor é assim, pelo menos para mim. Para mim também, hã? Eu prometo não lhe retirar nadinha de nada, pelo contrário, vou estar em modo mãos largas, apesar de também não saber onde está o meu investimento em criptomoedas, mas isso agora não interessa nada. Prepare-se porque vai começar o melhor programa do mundo, este mesmo, o Conversas ao Sul! Então, mas, é, como é que, mas, como? Oh, no, 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 no We'll be right back